E o presidente Jair Bolsonaro trocou quatro dos sete integrantes da Comissão da Verdade, que investiga crimes políticos no período da ditadura. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A decisão conta ainda com a assinatura da ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves. A mudança acontece uma semana depois do colegiado divulgar o documento que atesta que a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, foi causada pelo Estado brasileiro. Obrigado.